Olá galerinha, mais um vídeo aqui do canal Quem está falando aqui é a turma do Pop It Nós vamos começar o vídeo agora Veja o barulho Hummm, que delícia Agora a gente vai virar do outro lado Esse daqui é mais difícil, gente, de apertar, olha Mas é bem gostosinho, que é mais macio Daí fica um pouquinho mais duro Agora nós vamos virar de novo pro outro lado Para sentir de novo o satisfatório A produção está mandando bem, a produção Sonic E aí